Hoje, em uma edição especial do Jornal SG, teremos uma entrevista coletiva com o Tenente Gomes, que irá falar sobre a operação realizada neste fim de semana com relação à poluição sonora. Com relação à operação propriamente dita, como a PM procedeu ao chegar aos locais Residencial Garcia e o Jardim Novo Mundo e as pessoas estavam fazendo uso de drogas, de bebidas nesses locais no dia da operação? Bom, vou começar de trás para frente. Questão de drogas a gente não viu, senão a gente tinha efetuado a prisão. Bebida alcoólica tinha, o pessoal vai lá, leva a consumir a bebida alcoólica lá, ao som da música. A questão foi a seguinte, a gente chegou no local, a gente foi antes no local e fez a medição, com o ambiente totalmente isento de qualquer som ou ruído, a gente fez a medição. Posteriormente, a gente retornou no local e fez três medições, a lei determina que seja três medições, depois a gente faz uma média. Posteriormente, com o pessoal lá, a gente retornou, fez as medições, as três medições, as três afilições da Sibelim, tem o pessoal da Polícia Ambiental, e aí constatou. A partir do momento que a gente constatou o crime de poluição sonora, a gente abordou os veículos que estavam consolidados e fez a apreensão normalmente. Eu tinha expectativa que a gente podia prender até mais, a gente fez só duas prisões, mas a notícia corre, a partir do momento que a gente começou a intervir, a gente fez as prisões lá no Mundo Novo, a notícia provavelmente correu e a cidade não teve mais nenhum problema de poluição sonora na noite, é de sábado. Tem um avô já falecido, que é o sargento da Macena, que ele sempre dizia, a Polícia Militar age de acordo com as circunstâncias. A Polícia Militar jamais vai chegar em qualquer lugar na primeira vez, fechando tudo, acabando com tudo. Ela sempre pondera, ela sempre chega, pede, olha, baixa, não pode ficar aqui, tal, 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 e vai embora. Se voltar a revetir, aí você já chega no poder da lei, né? Multas recolhendo, né? Então a pessoa tem que entender, né? Que vocês estão lá para trabalhar e para garantir o bom estar do cidadão. Muitas das vezes a pessoa que está do outro lado talvez está com bebida alcoólica, está alterado, e aí a Polícia Militar tem que usar o poder de força, que é o último item que a Polícia gostaria de usar. Com certeza, com certeza. Não é nada melhor que uma conversa para resolver. A questão, por exemplo, da perturbação do sossego. Primeiro acionamento, em regra, quando não tem vítima, por exemplo, você não quer se identificar, você não quer se indispor com seu vizinho, eu já adianto o seguinte, o volume de ocorrências no final de semana, ele é muito grande. Então muitas vezes a pessoa liga, coloca, estou sendo perturbado aqui, é meu vizinho, eu não queria identificar. Muitas vezes a pessoa, a gente até pede a compreensão da sociedade nesse sentido, porque a pessoa, por exemplo, não quis se identificar, está correndo uma perturbação, por exemplo, a pessoa não quis se identificar. Então, muitas vezes a viatura está empenhada em uma ocorrência, um homicídio, que aqui a gente sabe que é uma realidade da nossa cidade, e muitas vezes a viatura não consegue ir naquele momento. Então, a gente tem que, a sociedade tem que procurar, a gente tenta passar isso para a sociedade, a gente tem que entender também dessa forma, nesse sentido. Então, se a pessoa identificar a perturbação do sossego, a gente tenta dar uma solidariedade maior. Por quê? Porque a pessoa tem direito de tocar aqui para frente, tem interesse de tocar aqui para frente. Então, a pessoa identificando, a gente atender, eu garanto para o senhor, a gente tenta atender todo chamado, todo chamado. Que um chamado de perturbação do sossego pode evoluir para uma coisa mais grave, para uma briga do vizinho, para um homicídio, para uma coisa mais grave. Então, a gente tenta atender toda a ocorrência. Então, a gente perde essa paciência da sociedade, principalmente a questão de perturbação. A questão da operação, provavelmente, foi algo totalmente distinto. Não teve acionamento nenhum. A gente já sabe do problema crônico, então a gente planejou algo específico, para que essa questão desse som automotivo, desse loteamento, desse final de semana. Só para a gente fechar aqui com a Rádio Positiva, então, de quem que foi essa iniciativa desse projeto para tomar essa atitude? A gente sabe que, lógico, foi acúmulo de ligações e reclamações. Foi só da Polícia Militar ou teve mais alguém, alguma autoridade, alguma entidade específica que iniciou e começou esse projeto para você estar aqui hoje, né? Sim. Que é uma notícia especial para o cidadão. Sim, sim. A questão foi o seguinte, semana passada a gente teve uma reunião no fórum, com o promotor e com moradores desses loteamentos. Então, eles acionaram a Polícia Militar, a senhora da Prefeitura, o promotor também, o doutor Sérgio. Então, a gente reuniu e a gente teve essa ideia de estar fazendo essa operação em conjunto com vários órgãos, inclusive o promotor já está ciente de todas as intervenções que foram feitas e vai dar seguimento, conforme o rigor da lei aí. Foi uma iniciativa conjunta. Tenente Gomes, esse é um tema que desagrada quem faz, o uso do som automotivo e que agrada as pessoas que se sentem mal devido ao barulho provocado. Essa advertência que vai ser amplamente divulgada pelos meios de comunicação aqui da nossa cidade, ela tem o intuito de o cidadão não vir com desculpas na hora que ele for abordado, dizendo que não sabia. Ela tem esse objetivo e, lógico, é melhor, eu creio, que evitar antes disso acontecer. Eu gostaria de saber também que se o cidadão que ele for pego utilizando o som automotivo de forma inadequada, o seu aparelho de som estiver vindo a incomodar, perturbar outras pessoas, quais as penalidades que ele pode sofrer? A gente, como eu disse, é um problema crônico. Então, a gente fez essa primeira operação, né, meio que, né, de forma mais velada, né, e eu tive o compromisso, eu vou na segunda-feira ou terça-feira, na semana que vem, já procurar e para poder repassar para a sociedade que vai continuar. Nós vamos continuar, da mesma forma que foi feita esse final de semana, vão ter outras operações. Então, o pessoal fica ciente, né, que podem ser pegos aí e é pesado, bem mais pesado que a perturbação, como eu tinha dito. A questão do crime de poluição sonora, falando dele, é a prisão com condução para patos e, dependendo do delegado, lavatura de flagrante, que aí vai te submeter a uma fiança por parte do delegado. Não é só a contravenção penal de perturbação de sossego, você vai ali e assina um termo circunstanciado de ocorrência e é liberado. A autuação, se for constatado pelo decibelímetro, né, de em torno de R$ 4.500, a primeira autuação, se a pessoa for reincidente, vai pesando os valores. A apreensão do carro, né, porque normalmente o som está no carro. A gente não pode, a polícia não pode correr o risco, a gente não é técnico suficiente, por exemplo, para retirar o som da pessoa. Não tem como se desmontar o som, né, tirar o som do veículo lá no meio do loteamento, na hora que é autuado. Então, a apreensão do carro, né, então são essas penalidades. A prisão, a fiança, provavelmente, habitada pelo delegado, a multa e a apreensão do carro. Então, é pesado, bem mais pesado que qualquer, né, outra intervenção no caso de perturbação de sossego. Isso, os companheiros já até citaram um pouco a respeito das poucas opções que São Gotardo oferece para a diversão. E a gente vê muitos moradores se manifestarem nas redes sociais. Quanto a isso, o que vocês toleram? E as dicas da polícia militar também para a população fazer a sua festa, se reunir de uma forma que venha respeitar o horário de descanso de outras pessoas? Sim, a questão, no meu caso, eu tolerar, eu, por mim, está tranquilo. A pessoa, o vizinho, reclamar, né, a polícia militar não tem, né, a gente age de forma imparcial, totalmente imparcial. Você tem que procurar se divertir, né, acho que todo mundo tem direito, somente os adolescentes, os jovens, né, a reunião de família, o aniversário, todo mundo, né, passa por isso, mas a gente tem que se resguardar ao máximo para não começar a ferir o direito do outro, né, acho que é mais nesse sentido. É o bom senso, o bom senso do vizinho também, de saber, é o aniversário do meu vizinho hoje, às vezes eu tenho que dar uma tolerada, é uma data festiva, né, então é o bom senso mesmo, tanto da vítima, como da pessoa que está festejando, está se divertindo, é isso que a gente pede, né, e se for acionada, a polícia comparecer, a gente está indo lá, porque a gente for acionado, né, a gente procura conversar, a primeira intervenção normalmente é uma conversa, é um pedido, né, para poder estar abaixando o som, então é mais esse lado do bom senso mesmo, tanto do autor como da vítima. Outra coisa, só para ponderar, pontuar o que o Aes falou ali, e outra coisa interessante também, é que se você vai fazer uma festa de aniversário, alguma coisa na sua residência, comunique-se aos seus clientes. Com certeza. Se você acorda mesmo e fala, ó, aniversário da minha filha, casamento, a gente vai fazer uma festa aqui, mas a gente vai parar ali pelas 10 horas, 11 horas, qualquer coisa você bate aqui e fala comigo, avisa, né? Com certeza. A polícia é boa vizinhança, né, então avisa, comunique, vai fazer esse evento, porque aí passa com tranquilidade, não tem problema nenhum. E aí 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 Obrigado.